Boa noite, paquete. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai André Silva. Quero muito sim te ajudar e você tá no lugar certo. Tá a primeira vez? Se inscreva. Clique no inscrever. Do lado tem o sininho. Você clica ali pra você ser notificado de novos conteúdos. Subiu o conteúdo e você tá avisado. Tem dúvida? Deixa na seção de comentário que nós vamos te responder. Eu te chamando pra fazer uma consulta. O número tá passando aqui é 5532991848102. É o nosso WhatsApp. Consulta, você apresenta a sua situação, traz o seu problema, passa a ser nosso e nós vamos buscar resoluções, entendimento, que é a espiritualidade amiga pra que tudo caminhe certo, tudo fique perfeito e dê certo, tá bom? Nada de aborrecimento ou situação triste. As coisas vão sim funcionar e ficar bem. Vamos acreditar e vamos ter fé e sucesso pra que tudo dê certo e fique perfeito. Bom, o ritual de hoje é com o cigano Vladimir. Esse ritual é bem objetivo no sentido de que a energia, a força cigana, você vai mudar o pensamento da pessoa, destravar os obstáculos que estão tendo aí de energias negativas e energias que são negativas, assim, mal olhadas, alguma coisa que tá interferindo no relacionamento, vai retirar e essa pessoa vai vir ao seu encontro. Isso sim, com o cigano Vladimir, trazendo a sua mão com a cabeça e o pensamento mudado. Bora fazer, que é um ritual muito tranquilo. Você precisa de uma vela, essa colorida na estrada do povo cigano, um papelzinho com o nome da pessoa, um alfinete e o louro, uma folha de louro. É muito objetivo, muito simples de fazer. Você vai pedir a mudança de pensamento, a mudança de comportamento da pessoa e a coisa vai funcionar muito bem. Vamos lá? É assim que vai ser. É o ritual na força e na energia do povo cigano. Aqui, ó, a vela do povo cigano, várias cores, né, que você vai encontrar em lojas de materiais religiosos. Uma folhinha que você vai colocar com o nome da pessoa, a folha de louro aqui e o alfinete. Desse jeito que você vai fazer. Quando você fizer, pode ser qualquer dia da semana, qualquer horário. Você vai acender a vela, pode rezar uma oração, se você quiser, pode ser o Pai Nosso. Ajoelhe, ajoelhe, feche os olhos, coloque a mão direita sobre os dois olhos, a mão esquerda você vai colocar no coração, vai abaixar a cabeça e vai pedir. Ó, poderoso cigano Vladimir. Por favor, vire o pensamento, vire a cabeça de fulano de tal, se fala o nome da pessoa, e que entremos em harmonia, tudo funcione bem e dê certo. É isso, só isso, simplesmente é só isso. Muito objetivo. Eu sou o Pai André Silva. Esse ritual faz e seja feliz, tá legal? Entre em contato para fazer a consulta conosco. O número tá passando aqui, ó, 5532991848102. Seja feliz onde você estiver. Estamos juntos, é só o começo. Busque, sim, cada vez está melhor do que antes. Essa é a sua grande façanha a desafiar. Axé! Rua. 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 Vain.